A Rádio Comé, inaugurada em 1954 em Pato Branco, teve muitos protagonismos. Desde o começo, abriu espaço para mulheres. A primeira locutora foi Nair Wilkman, em memória. Margarete Camargo foi a segunda. Hoje, apresentadora da TV Sudoeste no TV Total, lembra que era dona de casa, foi convidada para fazer um teste, começou com gravações e logo estava fazendo locução. Eu acabei me familiarizando com o veículo e fiquei com o programa à tarde, mas com um colega homem, que foi o Moraes, que a gente fazia um programa A Grande Família, na Rádio Selina Alta. Depois eu fiquei um período com a minha colega Maria na Rádio Pato Branco, que depois mudou de nome. Mas, ao todo, na Selina Alta, eu fiquei mais de 20 anos. Havia muito carinho do público. Às vezes eu saía do programa à tarde e tinha algumas pessoas na frente, ouvia na portaria que queriam subir para conhecer a locutora. Além de abrir espaço para as mulheres, a Colmeia, depois Selina Alta, teve papel decisivo na formação da região. Os microfones foram decisivos para o levante dos poceiros, que culminou com a expulsão das companhias de terra que haviam aqui na região. Nesta reportagem de 2007, por ocasião dos 50 anos na revolta, já como Trento, que era vendedor de rádio na época e visitava a região, e o locutor Ivo Tomazzoni, resumiram essa história e a importância da Selina Alta. Entrei nessa briga no dia do assassinato do Pedrinho Barbeiro. É hora de dizer ao governo do estado, retire do sudoeste as companhias com seus homens, com seus jagunços. A rádio Colmeia era o único veículo que atacava as companhias. Chega de assassinar famílias, como aconteceu com a família de João Saldanha, lá no Jaracateá. A casa incendiando, a mãe se esvaída em sangue, o menino morto, o que uma menina de dois anos estava fazendo? Corria para cá, gritava e chorava, né? Dizia, essa menina vai parar de chorar. Um pegou no ar, pegou e jogou ela pelo ar e o outro e retornou na dália. Chega das emboscadas da princípia do quilômetro 17. Chega, basta. A partir desse comentário, quando me chamaram na janela, eu vi aquela, já centenas e centenas de pessoas armadas, tacuaria, revólver, foice e inchada, e cada um saía com o que tinha. Foi uma reação em cadeia para a expulsão das companhias. Dia 9 levantou o Pato Branco, dia 10 levantou o Francisco Beltrão e dia 11 levantou a fronteira. Sob o meu comando, prendemos 37 jagunços. Todas essas histórias dão aos estudiosos de hoje uma certeza. Se eu não tivesse a rádio aqui, certamente nós teríamos tido ainda mais violência. O fato de termos a rádio, o fato de termos um meio de comunicação onde a população podia falar, podia ser ouvida e tínhamos a possibilidade de denúncia, com certeza fez com que tivéssemos uma outra história, uma história, nós perdemos pessoas, nós perdemos vidas, mas certamente teríamos tido uma história muito mais violenta e teríamos tido uma outra história. Hoje, certamente, estaríamos contando uma outra história. E a contribuição da Rádio Estilinalta para a rica história da região sudoeste cedeu também em outro campo importante, a educação. Por 15 anos, manteve em sua grade de programação as aulas radiofônicas. A professora setembrina Zucchi Nunes, hoje com 91 anos, lembra que trabalhou como formadora à distância. Para isso, ela e uma amiga fizeram um curso em Minas Gerais. Nós fizemos um curso em Leopoldina, Minas Gerais. A senhora e quem mais? Eu e a Duzinda Borges. Que foi professora? Que foi professora de estudos sociais e depois ela foi substituída pela Thalita Batistão. Foram distribuídos 600 rádios como este para as escolas. Só sintonizavam a Rádio Estilinalta. O programa atendeu mais de 10 mil alunos nos 15 anos que permaneceu no ar. Como nós estamos conversando agora, Ari, assim, a gente falava naturalmente, como se a criança estivesse presente. Lógico que certas oportunidades demonstravam que a gente estava na rádio, não é? Mas a criança não tinha dificuldade porque lá na escola, a professora, depois que terminasse a nossa aula pelo rádio, a professora dava as explicações que por acaso tivessem ficado em dúvida. Dona Setembrina guarda com carinho uma poesia feita naquela época em homenagem aos seus formadores. Aos mestres queridos desse curso de treinamento, dos alunos participantes, os sinceros agradecimentos. Levar educação para o povo, ajudar nas causas regionais. Daqui a pouco, hein, Tiago, testar o... Daqui a pouco vamos atualizar da vacina. Os serviços diários, as informações que interessam a comunidade. A função do rádio ganhou novos contornos, mas a essência continua a mesma desde o início. Que o digam os especialistas. O rádio é sempre diálogo. Então, independente de onde eu esteja, eu tenho que pensar que o meu ouvinte, ele não é passivo, o meu ouvinte, ele é ativo, o meu ouvinte quer participar, o meu ouvinte quer ser ouvido, ele quer estar ali. E se eu conclamar ele, se eu chamar ele a fazer alguma coisa, ele vai responder. Porque o ouvinte de rádio sempre responde. Mesmo que a gente tenha, paralelamente a isso, a internet, com grupos de WhatsApp, Instagram e tantas outras ferramentas, todo mundo é produtor de conteúdo, mas você não tem a confiabilidade da fonte. E os comunicadores de rádio, eles têm uma estrutura por trás desta informação que condiz a eles e dá a condição de colocar uma informação com credibilidade. Então, o rádio tem esse caráter e a força que tem pela credibilidade do comunicador e do próprio veículo. Rádio no sudoeste do Paraná. Credibilidade decisiva para a construção da nossa história.